Olá, tudo bem com vocês? Olha só que delícia que essa receita, sabe aquela receitinha que você não quer, você não tem tempo de fazer, mas você quer uma coisa gostosa? Seus filhos também tá pedindo e a gente também, né? Então, olha, eu estou fazendo aqui esta delícia, é sobremesa assim de chocolate. Vou dar um nome, cinco minutos. O que vocês acham? É bom demais, né? É muito gostoso mesmo, tá bom? Então, olha, aproveita, vai lá no Instagram fazer uma visitinha, arroba a receita Zona Dirce, que lá eu coloco assim, eu posto as fotos, tá? Porque eu tô colocando três vídeos por semana, tá bom? E olha, em segunda, quarta e sexta, sempre tem novidades pra vocês. E aproveita, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho pra você sempre receber todas as receitinhas. que a gente posta pra vocês, tá bom? E muito obrigada por tudo. E vamos aos ingredientes, porque é pouquíssimo, é muito fácil mesmo. Nós vamos precisar de 400 ml de leite 2 barras de chocolate ao leite de 90 gramas cada 3 colheres de sopa de amido de milho 1 barra de chocolate branco de 90 gramas e forminha pra gente colocar. E as minhas xícaras de chá são de 200 ml. Olha, é muito rápido, tá? Essa receita. Vamos colocar o amido aqui numa panela e vamos colocar, assim, um pouco do leite. Por que pouquinho? Porque a gente quer, assim, diluir direitinho. Olha, tá vendo? É mais fácil do que a gente colocar bastante. Então, a gente mistura tudo. Olha, bem misturadinho. A hora que você não ver mais nenhuma bolinha, aí você pode já colocar o restante do leite. Aí vamos colocar todo o leite. Gente, e já colocar aqui essa delícia, que é o chocolate, olha. É aqueles de barrinha que a gente compra, assim, no supermercado, né? Às vezes tem na padaria também, não é mesmo? Então, olha, é só isso. Agora, o que eu vou fazer? Vou ligar o fogo, baixo, e vamos mexendo. Não pode parar de mexer. E vamos mexendo aqui o tempo todo, tá? Que é pra cozinhar esse amido e já vai derreter o nosso chocolate. Ó, pessoal, começou a ferver, assim, ó, né? Fazer as bolinhas. Você não para. Eu não parei nem um minuto de mexer. É sempre mexendo, ó, tá? Sempre mexendo. Você cozinha, assim, por mais dois minutinhos. Fogo bem baixinho, tá? Mexendo, assim, muito bem mexidinho. Nossa, vocês não têm ideia. O perfume que tá aqui. Olha como que já tá bem lisinho, tá vendo? Olha como ele fica, ó. Pra você ver na sua casa que tem que ficar igualzinho este, tá bom? Segue bem a receitinha. Ah, outra coisa, usa marca boa, assim, de chocolate também. Tudo isso a gente vê no resultado da receita. Que, às vezes, a gente quer comprar, vai economizar, assim, alguma coisinha, né? Mas tem receita que dá diferença. Aí você vai falar, posso fazer com meio amargo? Olha, pode, mas você viu que não vai açúcar nenhum aqui. Só ficou o açúcar mesmo do chocolate, né? Então, olha, eu acho que fica melhor é esse daqui ao leite, tá bom? Olha, já vou desligar que já tá prontinho. Pessoal, olha, eu estou usando essas forminhas aqui de silicone, certo? Aí, você vai usar, assim, o tamanho, a forminha, o tamanho que você quiser. Se quiser usar aquela de alumínio, também pode, tá? Fazendo uma travessa, também dá super certinho, ó. Você vai arrumando tudo aqui, ó. E vamos... Vou colocar aqui dentro da bandeja, que é mais fácil pra gente levar, assim, pra geladeira. Porque aí, você vai ter que gelar ele mais ou menos, assim... Olha, uma hora, pra ficar, assim, bem geladinho mesmo, tá bom? Então, eu vou arrumando todos aqui. Aqui, você pode usar forminha também de alumínio, que não tem problema. Se for de alumínio, que não tiver o fundo removível, o que que você vai fazer? Você vai... Passar, assim, um papelzinho de... De óleo. Se eu umidece, passa o óleo, que é pra ajudar, assim, a se desenformar, tá bom? E aí, eu vou fazer em todos isso daqui, vou levar, deixar esfriar e vou levar pra geladeira. Pessoal, olha a quantidade que deu. Quatro... Oito... Deu nove, tá? E agora, eu vou levar ele pra geladeira. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Pessoal, chegou a hora da gente já desenformar, né? Olha, já tá geladinho, né? O bom da forminha de silicone é isso, tá vendo, ó? É mais fácil, né? Então, vamos desenformar o nosso docinho, olha. Deixa ele bem geladinho. Ó, caiu meio tortinho, como sempre, né? Pessoal, olha, aquele chocolate branco, eu quebrei ele, né? E vou levar no micro-ondas, de 30 em 30 segundos, eu vou mexendo, certo? Cuidado pra não queimar. Você para até antes, pra você ir não misturar, é só derreter, tá bom? E aí, eu já volto. Pessoal, olha, já derreti o meu chocolate. Você pode colocar também dentro da própria embalagem no micro-ondas. Só que você vai verificar nas dobras, ver se não tem nada de alumínio, né? Você dá uma olhadinha, certo? Mas eu coloquei aqui dentro dessa tigelinha. Caso o seu não fica com essa textura, assim, de cair, você não vai conseguir, porque depende da marca do seu chocolate, o que você faz? Você coloca um pouquinho de creme de leite, tá? Bem pouquinho. O meu eu não coloquei nada, tá bom? Então, olha, nós vamos fazer isso. Vamos pegar, assim, com uma espátula, uma colherzinha, né? Vamos pegar aí, vamos fazer isso, olha. Você vai fazendo todos esses isquinhos, olha, que fica uma delícia essa caldinha também. É só isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.